E eu já nem sei mais o que eu faço aqui Uma parte de mim me diz pra eu sair fora É que ganância dominando isso aqui Outra parte de mim me diz pra eu nem dar bola Contando as horas a melhoria não vem é foda Mas nós tá bem porque diz pô tem de sobra então bora Atrás da nossa antes que o tempo passa mano Seria bom se fosse como cês acha Rap e grana é treta, fama e buceta Metade não entende essas letras e eu No mesmo corre de uns 5 anos atrás Bob tribo 13 foi vivência demais Horas no estúdio me trouxe crescimento Horas de estudo trouxe o que cês tão vendo Já bebi do veneno, já esqueci alguns momentos Hoje que eu penso transforme que posse Tudo que eu posso vem do pensamento Eu pensei, matei alguns demônios aqui Eu rezei, rezo e peço pra que Deus possa ouvir Hoje eu sei, a caminhada que eu devo construir Quando a muralha se erguer vai ser difícil cair Acredito em tudo, vem, vai A cota é correr atrás porque a vida não te espera, mano Veja bem por onde cê vai Porque as máscaras caem, mas antes atrás os planos Acredito em tudo, vem, vai A cota é correr atrás porque a vida não te espera, mano Veja bem por onde cê vai Porque as máscaras caem, mas antes atrás os planos Segundo plano é o plano, o primo vai e toma É a cobrança da responsa, fica em pé ou a vida te manda balona Quer ver mudanças sem sair da tua poltrona A verdade é uma só e ela sempre vem à tona Interior proporciona, aponta ao próximo Mas nunca fez nada que soluciona Nova geração, cês me decepciona A mão que me comprime tem a mesma que flexiona Mundo é um ameaçador, plantando amor, colhendo doces Observe, sobe, sobe os caô, mano, importa, mano É que a mentira te conforta, ninguém vai me limitar Se hesitar, dois pés na porta, fi Força e festa, eu gostei assim que é Tentei te ajudar, te dê a mão Cê quis o bem, mano, é a rua ensina da forma mais rude O primeiro passo é nunca confundir Arrogância com atitude pra enxergar com plenitude Nesse corre eu dou meu sangue, é pelos meus Minha família é por você, pela ganha Vamos pra caça que o tempo passa ligeiro, fi E por aqui hoje é dia de treinamento Acredito em tudo, vem, vai A conta é correr atrás, porque a vida não te espera, mano Veja bem por onde cê vai Porque as máscaras caem, mas antes atraso os planos Acredito em tudo, vem, vai A conta é correr atrás, porque a vida não te espera, mano Veja bem por onde cê vai Porque as máscaras caem, mas antes atraso os planos Transcrição e Legendas Pedro Negri